Abertura Abertura Três espiãs de... Dez da noite, Estrada Mulholland, Los Angeles. Versão Marshmallow, São Paulo. Mundo Animal. Dez da manhã, Colégio Berger de Rios. Eu não consigo ficar acordada lendo poesia. Como eu vou escrever um poema pra aula de literatura? O que há de tão importante num bando de palavras rimadas? Clover, é que a poesia é a mais romântica maneira de nos expressarmos. É a linguagem do amor. Falando em amor, ali tem um rapaz que fala minha língua. Clover, às vezes eu tenho a impressão de que quando o David tá por perto, você ignora a gente. Oi, David. Oi, Clover. E então, escreveu seu... Oi, David. Então, voltando. Você escreveu seu poema pra aula de literatura? Oh, sim, claro. Mas eu estou com receio de entregá-lo. Eu não sei se está mesmo bom. Eu adoro poesia e tudo, mas eu tenho tanto medo de rejeição. Mesmo? Ai, que coincidência! E eu adoro poesia e também morro de medo de rejeição. Então, deve estar com medo o tempo todo. Depois que escrever o seu poema, sabe? A gente pode se encontrar e fazer algumas críticas positivas sobre o poema um do outro, uma avaliação. Você disse encontro? A gente se vê no sábado. Tchauzinho, Mandy. E depois te conto como foi nosso encontro. O encontro de poesia! Não se preocupe. É tão emocionante quando ficar observando o esmalte de unha secada. Então, o que eu estava dizendo, Alex? Só que sempre que o David está por perto, você ignora... Isso me faz lembrar. Vou ligar pra minha orientadora de moda e pedir que ela encontre a roupa perfeita pro meu encontro com o David. Droga de bateria de celular! Como pode me trair numa hora como essa? Vamos. Posso? Ele liga de volta! Muito bem, agora como é que se usa essa coisa? Põe uma ficha no telefone. Não tenho tempo pra vender a UPA. Tenho que fazer uma ligação urgente! Ótimo, agora nunca vou aprender a usar um telefone público. Olá, garotas. Oi, Jerry. Jerry, não pode usar outros agentes da UPA. Eu tenho um encontro com o David. Não há tempo, Clover. Eu preciso que vocês investiguem uma série de raptos violentos e misteriosos. Felizmente, uma das vítimas conseguiu escapar de um ataque em sua própria casa. E você quer que a gente faça uma visita? Positivo. Ah, e antes que eu me esqueça... Você está oficialmente convidado para o piquenique anual da UPA a se realizar no zoológico de Pequim. Que divertido! Será que eles vão achar ruim se eu for com uma saia de pele de leopardo? Sendo falso, acho que os leopardos não se importam. A propósito, a presença no piquenique é obrigatória. Nesse caso, eu vou confirmar agora. Eu também. Isso é um desastre! E o piquenique é no mesmo dia do meu encontro com o David. Ora, ora, garotos vêm e vão, mas a UPA é para sempre. Agora, os dispositivos. Óculos ampliadores de casco de tartaruga. Bolsa para quedas de pele falsa de cobra. Aplicador de rímel lançador de rede. Escaneador relógio. E o chiquérrimo cinto laço especial. Vai ficar ótimo com a minha calça nova. 11h55 da manhã, residência de Jacob. Olha só para esses arranhões horríveis. Por que o Jacob não corta as unhas? Unhas? Parece mais garras. Quem é? Nós viemos investigar o ataque. Desculpe por isso. É que depois do ataque, eu não posso me arriscar. O senhor tem alguma ideia de quem poderia ter te atacado? Bem, eu não tenho inimigos. Todos gostam de mim. Geralmente, eu sou a alma da festa. Me lembra de não ir a essa festa. Mas uma coisa é certa. A pessoa que me atacou era fria e sem coração. Usava um casaco de pele de um urso polar muito raro da América do Sul. Sem coração e sem gosto. Pele está tão fora de moda. Podemos entrar e dar uma olhada? Claro, tudo bem. Vou fazer um chá. É a única coisa que me acalma hoje em dia. E aí, já disse para o David que ia ter que cancelar o encontro? Não, eu estou morrendo de medo. Eu sei o quanto ele é sensível à rejeição. Bom, aí vai. Oi, David. É a Clover. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Ei, Clover, olha só o poema que eu escrevi sobre o nosso encontro. Escrevi um poema sobre o nosso encontro? Clover, Clover, você é a perfeição. Espero esse encontro com o meu coração. Eu odeio rejeição. Então, deixa eu ouvir um dos seus poemas. Sabe, David, eu estou entrando em um túnel. Não consigo te ouvir. Será que o dia poderia ficar ainda pior? Socorro! Ele sumiu. Quem ou eu deveria dizer o que o sequestrou? Pobre Jacob. Tudo que sobrou dele foi um sapato. Isso pode nos dizer alguma coisa. Vou dar uma olhada com os óculos ampliadores. Procurando. Encontrado. Olha, tem um cabelo loiro aqui. Vamos passar pelo relógio escaneador. É um pelo do mesmo raro urso polar que o Jacob estava falando. Então, deve ser a mesma pessoa que atacou o Jacob da última vez. Porque ele está usando o mesmo casaco. Ao julgar pelo estrago na parede, eu diria que quem fez isso foi o próprio urso. Hello! Estamos no meio de uma cidade. Pelo que eu saiba, ursos polares vivem na neve. Vamos ligar para o Jerry e ver se algum urso polar é em cativeiro por aqui. Olá, garotas. Oi, Jerry. Você tem algum registro de um urso polar da América do Sul em cativeiro? Ah, vejamos. Sim, havia um sim, mas escapou recentemente. E estranhamente, estava no mesmo zoológico de Pequim. O mesmo lugar que faremos o nosso piquenique. Ah, isso me lembra de uma coisa. Acho que devemos servir salada de batata ou ambrosia no piquenique. Ah, nenhum dos dois. Obrigada, Jerry. Vamos ir. Ah, espera, mas eu... Duas e três da tarde, zoológico de Pequim. Já sei, já sei. Se eu disser para o David que nosso encontro já era na forma de um poema, não será assim tão duro. O que rima com estou te dando cano? Ah, plano americano. Esquece a rima. Precisamos resolver este caso. Ah, minhas novas voluntárias. Que bom que estão aqui. Três dos membros mais confiáveis de nossa equipe não apareceram para trabalhar nesta semana. Isso é estranho. Todos os desaparecidos parecem trabalhar com animais. Estamos contentes em poder ajudar. Vocês viram? Ele me deu a bola sozinho. Ai, macaquinho bonitinho. Na verdade, Sherman é um gorila. Eles são muito mais inteligentes do que pensamos. Agora, vocês poderiam limpar as jaulas do urso polar e do condor? Nenhuma foi cuidada desde que os animais desapareceram semana passada. Deve ser por isso que os empregados não apareceram para trabalhar. Não há sinal de entrada forçada nem sinal de coisa errada. Talvez tenha sido um trabalho de dentro. Vamos lá, Sherman. Isso deve ir mais além do que um punhado de bananas. Oh! O que está fazendo? O que está fazendo? Hã? Sherman, o que é? Olha, o Sherman se soltou. Parem aí mesmo. A sua jaula é por ali. Viram aquilo? Parece um corredor profissional. Vamos ver o que ele faz com o meu cinto de aço. Peguei. Não fique aí se vangloriando. Sou inteligente demais para ficar preso num desses seus tolos apetrechos. Tchauzinho, garotas. Eu já estou me retirando. Caramba, eu não esperava essa. E agora? Quem é o esperto? Eu não tenho tempo para as suas gracinhas. Me põe no chão, seu macaco louco! Ele pegou a Alex. Como se atreve? Eu sou uma pessoa. Ou eu estou tendo alucinações ou aquele gorila saiu daqui dirigindo um carro e levando a Alex. Tomara que ele dirija melhor que ela. Isso é loucura. Num segundo, um homem apontava esse dispositivo para a cabeça de Sherman. E agora o Sherman se comporta com destreza humana. Será que essa coisa aí é responsável pela maneira com que o Sherman estava agindo? Tá, mas eu quero saber quem é o responsável por essa gosma de macaco em cima de mim. Se ele pode dirigir, também pode pagar a conta do titureiro. É melhor eu voltar para dentro e ver se os outros animais estão bem. É melhor comunicarmos às autoridades sobre a Alex. Eu sei que você se liga nessa de reciclagem, mas se precisa de um lenço de papel é só pedir. Vamos passar isso pelo escaneador. Talvez a gente tenha uma pista pela saliva do Sherman. Olha, o DNA do Sherman é metade humano, metade símio. Estranho. Vamos checar com o Jerry. Olá, meninas. O que acham de salada de repolho como acompanhamento? Temos assuntos mais importantes do que acompanhamentos. Um gorila que falha e dirige acaba de raptar a Alex. Acabamos de enviar uma amostra de DNA bastante estranha, Jerry. Bom, eu entendo o que quer dizer com estranho. A metade humana do DNA pertence ao zoológico. Já não sei a quem pertence a metade gorila. Jerry, você tem o endereço do zoológico? Acabei de enviar para o seu compounder. Ah, e garotas, não preciso nem lembrar que quero a Alex em segurança e este caso resolvido rapidamente. Não precisa nos lembrar, Jerry. Ok, a gente vai fazer uma visita para esse zoológico e saber por que o DNA dele está na saliva do Sherman. Espero que a Alex esteja bem. Você não acha que o Sherman lhe faria mal, acha? Clover, alô? Desculpa. Falar com o Jerry sobre o piquenique me lembrou que eu ainda tenho que cancelar com o David. Marca outra data com ele. Assim ele não se sente rejeitado. E você ainda pode sair com ele. Outra data, claro! E se eu disser isso com rimas, ele nem vai se importar. Alô, me diz, espero que esteja feliz. Aqui é o David. Oi, David. É a Clover. Tenho algo importante a dizer antes que possa me interromper. Será que nosso encontro pode outro dia acontecer? Sexta-feira poderia ser? Nossa, você é uma ótima poetisa. Infelizmente, para mim não dá na próxima sexta. Eu tenho um encontro com a Mandy. Ah, um encontro com a Mandy? Tudo bem, deixa pra lá. Sábado estarei lá. 3h25 da tarde, hospital veterinário desativado. Jacob, que bom ver você. O que você fez com eles? Silêncio. E o que foi que você me trouxe, Sherman? Ela e suas amigas espiãs tentaram me impedir de fugir do zoológico. A gente estava tentando salvar você. As ruas de uma cidade não são lugar para uma maca gorila, né? Já chega de conversa, mocinha. Parece que o meu plano está dando muito certo. Eu devo cumprimentá-lo, Sherman, pelo seu belo trabalho. Obrigado, senhor. Sem sua dedicação desinteressada, eu certamente ainda estaria vivendo como um animal. Esse lugar já viu dias melhores. Alguma coisa sobre esse hospital veterinário não está me cheirando bem. E aquelas marcas de patas? Qual é o tipo de animal que anda com duas patas e não com quatro? Outra porta trancada. Acho que a única alternativa é subir. Segure firme, Clover. Observação para mim mesma. Nunca subo uma chaminé com roupas que só podem ser lavadas a seco. Sam! Clover! Os animais falantes me colocaram aqui e fizeram uma coisa esquisita com o Jacob e esses aí, ó. Não se preocupe. Tiramos vocês daí em um segundo. Não tão depressa, mocinhas. Tira as patas, seu noceto! Fiquem à vontade, garotas. Essa é a sua nova casa de agora em diante. Não sei se sabe o que está fazendo, amigo, mas não ficaremos aqui por muito tempo. Eu não sou seu amigo. Meu nome é Doutor Raposa. E o que eu penso que estou fazendo é dando poderes aos animais para se levantarem contra os seres humanos que os enjaularam por tanto tempo. Com licença, será que só eu estou achando um tanto irônico o fato do seu nome ser Doutor Raposa? É o seu DNA misturado com o do Sherman? O crédito é do meu engenhoso transformador de DNA, que permite aos animais absorverem o seu DNA como o meu, aumentando assim a capacidade do seu cérebro. Agora eu vou transferir meu DNA para esse ratinho comum de laboratório. Quem você está chamando de comum? É impressionante, vocês não acham? E o contrário também acontece. Ou seja, eu posso colocar o DNA animal em seres humanos. Então você transformou o Jacob e os outros em animais. Isso é cruel. Agora vão e prossigam com a sua missão. Há uma nova missão agora, Doutor Raposa. Colocar todos os humanos em jaulas. Mas não antes de transformar todos vocês em animais. Isso não é justo. E eu libertei vocês. Isso é bizarro e sinistro. E ainda assim é um avanço. Vamos, meus irmãos. Hora de libertar nossos amigos e iniciarmos a dominação completa da raça humana. Transforme todos em animais. Aparentemente, a agressividade animal é um lado que o Doutor Raposa não se lembrou. Devagar, seu grosso. Devagar, seu grosso. Quieto. Logo estará terminado. A gente tem que sair daqui e fazer alguma coisa antes que a Clover se transforme em... Vai saber o quê, né? É a nossa chance de sair. Só precisamos trazê-lo pra cá. Pega a boca. Ah, bom menino. Não, não. Oh, Rei Leão. Ah, muito obrigada, meninas. Eu não sei o que eu teria feito se não fosse... Parece que você recebeu um pouquinho de DNA canino. Ah, o que eu vou fazer agora? Que droga, eu tenho um encontro com o David. Cuidamos disso depois. Agora temos que deter aqueles animais. Obrigada, Sherman. É genial ser finalmente libertada. Não há de quê. Poder para os animais. Ai, não. Tarde demais. Adam está em apuros. Aguentem firme. É melhor trancarmos o local antes que esses animais se fujam daqui. Todos os meus animais se voltaram contra mim. E eles colocaram a equipe do zoológico em jaulas. Também estou feliz em ver você, Clover. Talvez essa não tenha sido a minha melhor ideia. Muito bem. Espalhem-se e peguem-nos. Pegar como? Com os nossos dispositivos. Clover, não. Nem pense nisso. Que eu saiba, você é o rei da selva e não o rei da cidade. Tem sorte de eu ser sua colega animal. Eu farei de você uma bolsa ou um par de botas. Pessoal, uma ajudadinha aqui. Calma. Posso reverter os efeitos do transformador do DNA com a unidade do zoológico. Boa, Sam. Está pensando no que eu estou pensando? Vamos limpar essas ruas. Isso, vamos levar os animais de volta para o zoológico. Está funcionando. Isto é todos menos um. Me solta, seu macaco. Não me chame de macaco. Os cianos humanos acabaram. Os animais dominarão a terra. Alex, pegue. Eu detesto atrapalhar seus planos, mas toma isso, senhor macaco. Deu certo. Alex, use a bolsa de paraquedas de falsa pele de Clover. Ai, foi por pouco. Belos acessórios, Alex. Agora vamos trazer o restante dos animais ao normal. E você também, Clover. Seis e quinze da tarde, Zoo de Pequim. Festa anual da Wanda. Parabéns, meninas, por outro trabalho bem feito. Essa experiência fez a gente perceber o quanto os animais estavam felizes em suas jaulas. Que bom que resolveram transformar o zoológico em uma reserva natural. Agora todo mundo está feliz. Isso é, todos, menos a Clover. É, acho que não tem jeito. Eu tenho que ligar para o David e cancelar o nosso encontro. Alô? Oi, David, é a Clover. Olha, eu tenho umas notícias. É, eu também. Eu não sei como lhe dizer isso, Clover, mas eu tenho que cancelar o encontro. Você tem? É, eu esqueci que havia me oferecido para trabalhar no abrigo de animais de Beverly Hills. Eu sinto muito. Eu não acredito. Eu me sinto tão rejeitada. Bom, eu tenho que ir. Os animais estão esperando. David, espera. Não, não vá, por favor. Eu não aguento esse tipo de rejeição. David! Eu não aguento esse tipo de rejeição. Wait! Inscreva-se! Inscreva-se! Obrigado.